Fala galera! Beleza? Como é o Felipe? Hoje tem que começar mais um vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos fazer continuidade. É a torre do pesadelo. Um beijo abraça, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Pra vocês não perderem mais nenhum conteúdo que eu trouxer aqui no canal. Ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. Partiu! Vou ver aqui a torre. Tá 106. Ganhamos o nosso diamante ontem. Se você não viu, acompanha aí nos vídeos, tá? Deixa eu ver se eu já tô com a equipe do pesadelo aqui. Eu tava fazendo a torre clássica. Não, eu tô com os equipamentos da clássica. Então, deixa eu carregar aqui rapidinho. Vou correr com esse time hoje, porque já tá vindo luta aí de se um morrer já era. Então, Liu Kang tá dando aí 1 milhão e 200 mil de dano no especial 2. Talvez isso vai ajudar a gente a acelerar o processo. E provavelmente a gente vai ter luta aqui na 200, na 120, ou 200, só não tem chegamento. Na 120 de chefe. Aqui na 76, 15, 121. E aí provavelmente a gente vai precisar tentar fazer isso daí em uma luta. Porque acho que a gente não vai ter mais do que isso aqui pra poder passar não. Então, vamos lá. Esse time aqui é embrasado. Vamos lá. A gente tá com um pouquinho mais de folga, né? São mal que dá manhã. Tem aí algumas horinhas. Até sair o reset. Já fiz a clássica lá, né? Que a gente tá fazendo só as lutas 100, 110 e 200 de cada uma pra vocês. 180 eu até poderia trazer. 180 eu até poderia trazer. 180 eu tenho chance de vir diamante, né? Então, deixem nos comentários se vocês querem que eu traga também pra vocês a luta 180 da Fatal. E a 160 aqui também. Que vem a Cartahara. Deixem nos comentários se vocês querem ir trazendo essas lutas de chefe também pra vocês. Ok? E a gente traz sem problema. Eu até trouxe elas na terceira subida. A gente tá na quarta lá, né? A gente já ganhou isso na Fatal. A gente já ganhou dois Tremel e um... Um Coringa, se eu não me engano. E aí eu acabei trazendo uma 140, 160 por conta da atualização, né? Que eram lutas que estavam bugadas, né? Se matasse Scorpion antes ou crachá-la. Mas... Agora não mais. E aí a gente pode trazer pra vocês aí. É que a gente acabou trazendo três vezes, né? Uma na subida na íntegra, né? Uma na subida só de chefe. Uma na subida por conta da atualização. Então a gente tá na quarta subida aí. De repente deu pra gente trazer caso vocês queiram. Ainda tá em tempo. Vamos dizer assim. A gente tá na 100 lá da Fatal. Aquelas últimas duas botas que eu deixei pra... Poder a gente fazer daqui a pouco. Vamos ver se a gente vai ganhar lá um diamante. E se a gente consegue passar com duas duas, né? Senão... Não vai dar pra completar. A gente vai ter que... Cortar o vídeo lá e emendar ele na... No próximo reset. Tá fofo! Pro próximo. Quinta luta aí do dia. Ao especial 1 desativar! Beleza! Tá fofo! Bat выб network options. 1. 2. 2. 1. 2. 2. 3. 4. 3. 5. 5. Fazer um Coimaster Achei estranho só turno ficar até vezinho Fiquei um da quinze dias só Fizeram um um TI Fez eu acho que tem quatro Cois assim Mas Ok né É bom e ruim É bom que eu tenho mais chances De tentar ganhar meu ultimo equipamento Do Rabin ai pra deixar no X Os caros Falta ele E ruim porque vai demorar um bom tempo Aí pra gente atualização Personagem novo, torre repetida Talvez a gente quisesse né E a pesadelo Não tava nos meus planos não agora Eu já tenho Caros Praticamente todos nos X Comuns também Os épicos vai dar uma moral Mas Vamos ver Poderia vir ai uma Shirae Ryu Uma Dragão Negro Seria bem mais bem vindo E agora Agora meu foco é no máximo Pegar um pacote de vinte cartas Pra poder tentar ter tudo Só Mas nada Não Pretendo mais abrir Vários pacotes Igual abri ai Incompensa O bolso agradece E aí A gente sabe ai quando A gente chegar nos mil inscritos ai O canal começa a se manter Ai vale a pena a gente Investir pra vocês mesmo Então Não esquece ai De se inscrever Deixar o like Comentar ai o vídeo também É Pois até o final do ano ai Pelo tanto Cinquenta e seis dias Cinquenta e sete dias Pro fim do ano E dois mil inscritos até lá Eu preciso da ajuda De vocês ai Comentar Compartilhar Para aquele teu amigo Que também joga e clica com você ai Pra estar jogando também Também compartilhe meu canal Se inscrevendo Deixando aquele like em cima Until a cara E aí Umu Umu 114, dilacerar, 7 lutas, vamos que vamos. O párcego deu dano, ela caiu, e ai eu dei o especial 2. Por que sei né na verdade, como ta no automático, 1, 2, 3, 5, quantidade de ouro. O uro vai ressuscitar 2 vezes, a não ser que eu extermine os outros antes de ele ressuscitar. e é bom quando eu tô jogando com um noob né, que é a sombra reflete ali, dá um splashzinho, dando marca da morte, ou quando eu tô com o Rainbow, MK11, e aí ele dá aquele contra-golpe lá, encharca o time. Chia Negra pra quem? Curações especiais que estão seguros. Tão só o Mop aqui que vai estar seguros. Tua resistente, pi. A partida vai ser drenada. Ele é drenada igual a água né. Olha como acontece. E doido. 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 Oh, não era um black Estude himself Amigo se regenerar Oh Ai Tirei se regenerar ai Minha Mojo Ah Out Saudi Algumas E hoje idy Desee Que O dragão Não deu de nada a gente vai ter um pedacinho da luta chefe mesmo da cp20 não sei se a gente consegue passar com uma roupa só é muito precioso é preciso um seguintinho de morrer bye bye o que é dia de automático e relâmpago marquinhos caiu em cima do cara sem Hummm, foi ele deitar, tá no deitar no chão do golpe, o relator caiu e deu banho. Relatorzinho chato quando tá no chefe, tá? A mágica que tá no xixi, no chefe, tá vendo? E aí, filho, ele fica chato demais. Tô chitá com melão, tô chitá com melão. 19, não bloqueável. Tô começando a vir já com 3 cartas da torre, todo mundo. Hummm, morreu de lesão nele. Correu de risco aqui. Morreu de lesão. E agora luta 120. Hummm, nem sei qual é o chefe. Ixi. Milena Scarlet. Comenta 11 Scarlet. Uma luta. Ixi. 5x. 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 4x. 4x. Olha. Que ideia aí dos ataques especiais 2. De um milhão de dano. Um milhão e duzentos mil, talvez dê. Porém, se não, né? É roubado. Prendeu na luta. Ele já deu muito importante. Eles não esquivam, então eu posso espamar o especial de boa. E aí vão ressuscitar, né? Menos 1. 5x. Beleza. Prendeu na luta. Boa. Então vamos trocar. Beleza. Espero que ela não esquive. Boa. Porque agora não deu nenhum. Porque agora não deu nenhum especial ainda de um milhão. Mas... Ainda até bem... Ah, essa daqui é... Calma. Não, essa daqui é que vai me matar. Me deu na luta de novo. Boa. E olha aí, senão. Mais um minuto ainda. Oh, um milhão e duzentos mil. Aí, toque. Aparentemente... Deve dar. Boa. Um minuto ainda. Aí vai ser tranquilo. Acho que vai dar sim. Não sei. Pelo menos. Vou te dar. Vou pegar o novo o último. É a minha imp formation. É a sua impo. É bem. É a nossa imunidade. É a minha impo. da hora do Saibot, não vi quanto deu o dano. Beleza deu tempo, vou por 35 segundos mais ou menos. De bola, enquanto estamos bem. Mais uma coleção de traféu, só vem essa A hora que vem com 1, vem essa. Na passada a gente ganhou uns 2x3 dela. 1x21, 2x1. Achei a negra, que é o time que tá ali, 1x2. Principalmente o submundo tá seguro, então aqui todo mundo vai tomar dano. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostar dê esse like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. A gente se vê no próximo vídeo, e um beijo, falou, e até a próxima. Tchau, tchau.